Música Essa é pra quem gosta dos heróis da DC, a Kotobukiya apresenta a estátua versão bicho-ojo da Moça Maravilha. Inspirada na ilustração original de Chuniya Yamashita, ela tem escala de 1 para 7, mede 22 centímetros de altura e vem vestida com seu uniforme clássico com direito a camiseta regata vermelha com símbolo dourado, calças jeans com estrelas e cinto com fivela W. Ela ainda conta com seus tradicionais braceletes prateados e o laço da verdade. Pra quem curtiu, saiba que já está em pré-venda por 75 dólares.